A brincadeira é levantar a porta, animado, ninguém cochila, chega faz vila pra entrar e na entrada tá escrito é proibido cochilar. Na roda de forró é proibido cochilar. Esse foi o embalo da 19ª roda de forró, que fez os conquistenses esquentarem à noite no arrastapé. A roda de forró surgiu há uns meses atrás com o intuito de promover a cultura forrosega na cidade, que é um pouco escassa. Então é uma das poucas possibilidades que a gente tem em conquista de ter um espaço realmente pra dançar. Porque a gente chega nos barzinhos, tem forró, não tem espaço, ou a banda já não é tão legal pra galera que curte dançar. Então a nossa ideia foi essa, abrir espaço pras bandas de forró tradicional e pra se dançar mesmo. Os encontros tem os participantes assíduos e os iniciantes, todos com a mesma paixão, dançar forró. Desde menininho eu danço forró, mas essa é a época que a gente pratica, né? Eu tava meio interrojado, mas já aprendi desde pequenininho. Tô adorando, porque adoro dançar forró, é a melhor época do ano que vem pra mim. Quem anima os encontros é o trio Aconchego, que toca desde shot até arrastapé e bael. A gente toca Luiz Gonzaga, a gente toca algumas coisas também recentes, modernas, tipo falamansa, e também tocamos algumas músicas de autoria do trio Aconchego também. No meio da noite, uma pausa. É hora da aula de forró. Não saber dançar não é desculpa para ficar em casa. Como todas as rodas, geralmente eu faço um básico, dois para lá, dois pra cá, ensino um movimento, uma marcação básica pra quem quer fazer aqueles passos de braços, mas sempre fica no essencial, pra que as pessoas possam dançar juntinhos, um, dois para lá, dois pra cá, né? Alguns passinhos mais modernos, pra poder fazer, pra poder fazer, fica legal a aula, né? Vocês podem curtir aí daqui a pouco, vocês vão ver como é, vai ser bem legal. Passos largos, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Agora assim, ó, baixos curtinhos, dois, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Os benefícios de dançar forró são sentidos no corpo e mente. Os benefícios de dançar, tanto pro corpo como pra saúde também, é desestressante, faz bem, é uma prática de um exercício também físico também, ajuda bastante. O forró, além, é o exercício mais prazeroso que existe, né? E quando você faz alguma coisa que é prazerosa, faz bem pra todo corpo, pra mente, em geral, é tudo de bom. Além de trabalhar o corpo, todo corpo, né? Faz bem também pra alma, pro coração da gente. Eu amo dançar, amo dançar forró, né? Além do forró, outras danças também. E não tem coisa melhor, eu fiquei um tempo aqui sem dançar, já tava ficando meio perdido. E aí quando eu descobri esse pessoal aqui que tava desenvolvendo esse movimento, eu pensei duas vezes e entrei logo. Então é bom pro corpo, bom pra alma, bom pro coração, só tem benefícios, né? Passos coreografados ou dois pra lá e dois pra cá, não importa. O essencial é se divertir.